Olá a vocês, você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e no site, sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma, nesta segunda-feira, dia 20 e 21, eu estou na dúvida de qual é o dia da semana, mas a gente vai seguir, 22 de maio de 2023, aqui ao meu lado, mais uma vez, o nosso repórter de municípios, o Francis Juliano, que já dá uma dica de quem é o nosso convidado. Seja bem-vindo mais uma vez, Francis. Obrigado, Fernando. Alô a todos aí que acompanham o Prisma. Uma satisfação também muito grande de participar de novo. Nosso convidado já é uma figura conhecida da política baiana, já esteve em Brasília. E se você está aqui, é o quê também? Dali da região. É prefeito. É prefeito. Estamos aqui com o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, mas como a gente faz com todos os nossos convidados, primeiro, eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo conosco e peço que ele se apresente para os nossos espectadores. Seja bem-vindo, prefeito. Fernando, um grande abraço a você, a Francis. Um grande abraço também a Ricardo Luzbel, que é uma figura que nós temos um conhecimento antigo, de família, de muito trabalho e empreendimento aqui na nossa Bahia, principalmente nessa área de busca de informações e notícias. Eu sou médio, sou professor universitário, fui deputado estadual, deputado federal, e nesse momento eu sou prefeito em Feira de Santana. Prefeito, uma das primeiras coisas que a gente faz aqui para já começar descontraindo o papo é perguntar o que os nossos convidados gostam de bebericar quando eles não estão no ambiente de trabalho. como é o Colbert Martins Filho quando ele está fora da política? Ele gosta de beber alguma coisa? Nos dias próprios e nos fins de semana, está certo? Se tem acarajé, tem que ter um pouquinho de cerveja, não tenha dúvida disso. Se não tem vinho, é sempre uma opção também boa. Mas água é o melhor de tudo isso. Acho que o mais importante que a gente tem que ter é a capacidade de a gente fazer o máximo possível para controlar qualquer tipo de utilização de qualquer tipo de substância. Portanto, o melhor que a gente pode fazer é beber água mesmo. A gente está conversando aqui... Mas Carlinhos Brau já contou essa história ali, a música dele... Água mineral, né? Água mineral, que é o bom. A gente está há poucos dias depois da realização do Micareta, da Micareta de Feira de Santana, depois de três anos sem a realização, né? 2020, 2021 e 2022 sem a realização da festa. Acho que é bom a gente começar fazendo um balanço de como foi para a cidade de Feira de Santana retornar com essa folia, que é um dos maiores carnavais fora de época aqui do Brasil. Fernando, deixa eu voltar um pouquinho a 2020. Nós temos dois períodos na vida da gente, que é antes da pandemia e depois. O mundo está dividido assim. E no dia 30 de março de 2020, eu dei a notícia da suspensão da Micareta. Foi uma reação enorme, contrária. Tinha havido carnaval na época, mas a quantidade de casos de Covid estava aumentando muito, as primeiras mortes acontecendo. E coube a mim, como médico que sou, inclusive, dizer que não ia ter aquela Micareta. Então, três anos depois, eu voltei dizendo que era possível que a gente construísse uma festa do tamanho da nossa cidade. Foi uma festa muito boa, uma festa muito bonita, muito grande, muito organizada. Uma festa que tem de melhor, no maior carnaval do Brasil, que é o Carnaval de Salvador, com o melhor que nós temos também em feira. Então, fizemos um mix de participações, tanto de pessoas que têm um conhecimento no mundo inteiro, na Bahia inteira, com todo mundo participando, como também as grandes pessoas que estão conosco lá todo dia. Quando a gente vai no bairro, você tem alguém tocando, e na Micareta, essas pessoas também o fazem. Portanto, nós fizemos uma boa Micareta, uma Micareta muito organizada. Aumentamos o circuito. A Micareta estava com em torno de 980 metros, que é um circuito muito pequeno. Já está com 1.300 agora. O ano que vem, se Deus quiser, a gente vai chegar aos dois quilômetros de percurso. Nós fizemos como Salvador fez, as barracas que utilizam fogo e comida, essas preparações ficaram nas laterais. Trouxemos toda a parte de banheiros químicos para dentro do circuito, o que facilitou muito que as pessoas se movimentassem. E tivemos uma segurança, que eu acho uma sensação de segurança muito adequada. Excessos aconteceram, inclusive, que a Polícia Militar, também, nesse momento, está apurando para poder evitar esses excessos, porque a gente quer ter sensação de segurança, mas excesso tem que ser punido. E fizemos uma coisa também inédita. Esse ano, nós neutralizamos toda a emissão de carbono da Micareta. Dez toneladas de carbono foram neutralizadas a partir de uma empresa que tem uma certificação da ONU, onde esses créditos de carbono que foram identificados vão ser vendidos, não é a Prefeitura que vende, mas vão ser vendidos para empresas neutralizadoras das emissões de carbono. Eu acho que esse é um fato bem positivo do ponto de vista ambiental, inclusive. A Micareta de Feira, ela é um grande chamariz para o interior do Estado, atração de turistas, como foi a ocupação hoteleira, esse processo da movimentação econômica para a cidade, que é um grande polo aqui do interior da Bahia. A Prefeitura investiu em torno de 7 milhões de reais. Não tivemos nenhum patrocínio privado, nenhum, nem inclusive da própria cidade. O que nós vamos ter que rever, inclusive, para o próximo ano, é que, como a Micareta fica bem próxima do Carnaval, quando a gente vai buscar esses patrocínios, a pessoa diz, não, já gastei tudo em Salvador. É como se fosse uma grande esponja Salvador que absorve tudo que é investimento. Então, nós estamos, nesse momento, rediscutindo em feira a nossa posição. A gente fica, mais ou menos, 40 dias, 50 dias do Carnaval e há 60 dias do São João. Então, nós estamos num período que a gente vai se redefinir, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de captação de recursos, para que nós possamos ter uma alternativa que não fique exatamente no meio de duas grandes festas. Existe festa de São João no interior da Bahia, todo, em Feira de Santana. Inclusive em Feira, né? Em São João de São José. Nós queremos ampliar um pouco mais, porque quem vai para o São João no interior, passa por Feira. Quem vai de carro, passa por lá. Então, é importante que a gente possa ter também alguma maneira de fazermos, estamos planejando, dia 22 de junho, fazer algo importante em Feira de Santana, para que nós possamos trazer novas opções, além do São João de São José, São João de Jaíba, de Ticuaruçu, que são festas culturais que já existem na nossa cidade. E também o São Pedro. Em poucos lugares, se comemora São Pedro. Em Feira, nós temos, humildes, por exemplo, um São Pedro muito bom e muito bonito. A gente quer, de qualquer forma, culturalmente, ampliar essa festa. Francis? Inicialmente, perguntar ao prefeito como é que anda a questão, por exemplo, aqui em Salvador, o BRT já está andando. Se critica muito também a viabilidade dele. Em outros locais também se faz muita crítica. Em Feira de Santana, o BRT, no Ceado, lá desde 2012, passou a funcionar em 2020, mais alguns locais ainda, esse modal não passa. Se critica muito lá que, até hoje, ele não mostrou para que veio. Eu queria saber o que é que falta ainda para esse modal realmente ir na sua totalidade, funcionar mesmo ao benefício da população feira. Deixa eu voltar novamente a 2020, ao período de pandemia. No momento em que já estávamos prontos para poder fazer algo específico, para complementar o BRT, que não são apenas os ônibus, mas as partes viárias foram feitas, feitos túneis. Nós agora estamos com a cidade com mais de 60 mil pontos de luminárias de LED com chips, para poder nós termos, inclusive, nos grandes corredores de ônibus, principalmente de BRT, ônibus até autônomo. Então, nós estávamos nos preparando para isso, quando em 2020 nós tínhamos em torno de 100 mil passageiros por dia, caímos para 30. Hoje, não chegamos a 55 mil passageiros. Portanto, o sistema está inviabilizado do ponto de vista de pagamento de passagem. Eu participo da Frente Nacional de Prefeitos, estive em Brasília, estive no Rio há pouco tempo atrás, cobrando a liberação de 5 bilhões de reais aprovados no governo Bolsonaro, e o governo Lula tem isso para liberar, para poder a gente segurar o sistema. O subsídio para o sistema de transporte. O pagamento, por exemplo, do 13º do ano passado, foi com recurso liberado no governo anterior, que foi de 2 bilhões e meio para o Brasil inteiro. Para a feira, foram em torno de 8 milhões de reais. Então, o sistema não funciona mais com pagamento de passagem. Tem que ter subsídio, mas o subsídio tem que estar no orçamento. Não é pagar para poder, vamos dizer, botar um band-aidzinho ali para terminar o mês, não. Mas é importante que o subsídio seja, como é na Alemanha, como é na França, como é na Itália, como é na Espanha, como é no mundo inteiro. Mas é preciso que o orçamento componha o subsídio, e não a gente ficar fazendo esses ajustes. E como é que o sistema, o BRT tem problemas de implantação, o Salvador tem um problema complicadíssimo, porque, por exemplo, são 70 milhões por mês que o governo do Estado investe no metrô de subsídio, para manter o metrô funcionando. Então, essa grande forma de saída de recursos, hoje, estivemos no BNDES, buscando informações a respeito de recompletamento de frotas, mas o sistema, no Brasil inteiro, do ponto de vista de transporte público, é absolutamente dependente de uma nova posição de financiamento. Não dá mais para trabalhar apenas com passagens, com pagamento de passagens. Feira de Santana, por exemplo, tem três anos que não faz reajuste. A gente está tirando o recurso público para poder manter o sistema funcionando. É algo complexo, não completamos ainda o sistema de BRT, mas no Brasil inteiro, essa dificuldade existe. Tem alguma previsão, prefeito, para chegar a concluir isso? Ele está pronto para ser concluído. O que nós temos que fazer é a manutenção do sistema e o pagamento de subsídios. Para isso, nós temos que depender do governo federal. Voltando nessa questão de mobilidade, tem algumas cidades que já estão discutindo, para valer mesmo, a questão da tarifa zero. Ou seja, tirar das concessionárias e passar a própria prefeitura a custear. Isso vindo a partir das empresas. Ao invés de descontar no contra-cheque, pagar diretamente a prefeitura, IPTU, patrocínio. A prefeitura de Feira já chegou a pensar nisso também, porque tem algumas cidades já saindo na frente. São Paulo, bem-bundo das artes, já tem tarifa zero. Já tem uma discussão, pelo menos inicial, sobre isso? Em Feira, não. Mas, na Frente Nacional de Prefeitos, eu sou vice-presidente de infraestrutura, sim. E nós estamos questionando o seguinte, quem precisa de transporte público sem pagar, tem que ter o direito de não pagar. Agora, não dá para uma pessoa que pode pagar, usar o mesmo transporte público sem ter a capacidade de contribuir. No mundo inteiro, todo mundo paga. Aquelas pessoas que não podem pagar têm uma característica específica. Agora, você vai permitir que uma pessoa que possa utilizar o transporte pagando, não pague para ser subsidiado pelo transporte público, pelo poder público. Por quê? Não é uma questão de tarifa zero. É uma questão de você ter a capacidade de identificar quem está doente, quem é idoso. Você tem um limite de não pagamento. Agora, se você começa a dar prêmio para a pessoa utilizar transporte público, não é prêmio você querer fazer um subsídio direto de quem pode pagar. Então, nós discutimos muito, e eu, pessoalmente, sou contrário. Em Budazard, isso é um paraíso, é um museu a céu aberto. Aí pode ter tudo o que quiser, porque tem outras formas de financiamento. Agora, o que não dá, por exemplo, é a Bahia aumentar de 18% para 19% de ICMS e esse reflexo vai para onde? Vai para a empresa, você diminui a capacidade de financiamento, o governo vai ter que, cada vez mais, tirar mais dinheiro. Então, essa questão da tarifa zero, por exemplo, nós da Frente Nacional de Prefeitos somos contra, entendendo que quem pode pagar, paga o transporte. Como é o mundo inteiro. No mundo inteiro, todo mundo paga, e os que não podem pagar, aí sim, esses aí não deverão sofrer. O transporte público é o grande gargalo das administrações municipais? Quais são os grandes desafios que o senhor enfrenta agora já mais da metade do segundo mandato à frente da Prefeitura? Não é bem o segundo mandato completo, mas é o segundo mandato já que o senhor completou o primeiro mandato do Zé Ronaldo. Exatamente. Quais são os grandes desafios? O transporte é um deles? O transporte é, sim. Mais, mais. dos 417 municípios da Bahia, nós temos transporte público efetivo em menos de 20. Os outros não têm transporte público efetivo nem regular. Então, eu posso estar diminuindo até bastante, mas, de qualquer forma, não tem na Bahia 50 municípios que têm transporte público regular. E os que têm, Cambassari, tinham duas empresas, tem uma só, Conquista, passou um tempo sem, Conquista, está com problema de intervenção até hoje. Itabuna teve um ano sem transporte público, Ilhéus, Camargo. Nós temos um sistema muito, muito deficitário no país inteiro. Nas liberações que aconteceram no governo Bolsonaro, de 2 bilhões e meio, foram devolvidos quase 800 milhões, porque não se tinha, como Feira de Santana, como Salvador tem, a relação das pessoas acima dos 65 anos, que, por lei, por lei não pagam. E o governo federal tentou fazer esse pagamento e não conseguiu fazer todos. portanto, é um problema, sim, importante, mas para cidades de médio e de grande porte. Cidades de pequeno porte não têm um sistema de transporte regular. Portanto, é um problema importante para as maiores cidades do Brasil e as mais populosas. Mas não é um problema que a gente possa ampliar para todas as cidades. E o que é que acontece nesse mecanismo? É o transporte irregular. E esse transporte irregular afeta, sim, a segurança pública. Porque muita gente que explora esse tipo de transporte, além de fazer o transporte em si, está transportando outras formas e outros produtos. Então, é um problema importante para o Brasil, mas é uma importância nas cidades maiores do país. Nas 100 cidades maiores do país é um problema grave. E quais são os outros problemas que Feira de Santana ainda enfrenta? Segurança pública eu acho que é o mais dramático. Feira de Santana, esse fim de semana foram três assassinatos. Quatro. Feira já está com muito mais de um assassinato por dia. A Bahia, inclusive, tem uma grande presença de várias facções. Feira foi presa uma pessoa essa semana de Duque de Caxias. E eu estava lá em Brasília em 2001 e as pessoas diziam o cuidado que você tem que estar na Bahia é Duque de Caxias não se mudar para o Nordeste. E parece que Duque de Caxias já está aqui. Então, nós temos facções. Salvador tem tiroteios diários. Feira de Santana tem também. A insegurança pública é dramática no nosso estado e é preciso que a gente tenha uma ação. responsabilidade por segurança pública é do governo do estado. E isso precisa ser feito. Não há como essa situação não ser enfrentada da forma mais adequada. Então, as pessoas em Feira morrem de medo. Está todo mundo preso em casa e os bandidos soltos na rua. Essa é a maneira. Não se pode estacionar um carro porque o medo de roubo, de assalto. Então, segurança pública é um problema extremamente grave e difícil. Segundo, saúde. nós temos um problema muito grande na saúde pública. Feira tem uma fila de regulação hoje, nós estamos falando aqui, 43 pessoas esperando uma pessoa com um infarto há mais de 25 dias esperando na fila de regulação. Mais de 103 pessoas já morreram na fila de regulação este ano em Feira de Santana. 430 morreram ano passado na fila da regulação. É um problema importante porque diz respeito à questão da segurança na área de saúde e da velocidade nos atendimentos principalmente nos atendimentos hospitalares. acaba recebendo também a população de todo o entorno. Acabou tendo uma certa sobrecarga do sistema de saúde local por conta da... Feira é o grande entreposto do Nordeste, um dos maiores do Brasil e é uma cidade polo. Isso afeta diretamente o sistema de saúde lá da cidade de Feira? Afeta diretamente. O Hospital Clérison Andrade atinge 128 municípios. O Hospital da Mulher de Feira de Santana 78 municípios em volta. Então não é um hospital apenas do município ou do estado. É um hospital regional. Tem um hospital estadual da criança que é um hospital estadual. Atende pessoas do estado inteiro. Tinha um hospital psiquiátrico que fechou. Ele hoje atende poucas pessoas na área de emergência. Feira tem uma redução da quantidade de leitos importantes do ponto de vista de atendimento do sistema único de saúde. Então a cidade aumenta, o entorno da cidade aumenta e é uma redução da oferta de serviços hospitalares de saúde na nossa cidade. Isso é muito dramático. Há muita demora no atendimento. Há muita dificuldade na resolução de vários tipos de problemas. É algo que precisa ser, no meu entendimento, descentralizado cada vez mais para que você não tenha que vir para Salvador. Eu venho de feira cedo. Tem filas de carros de tratamento de fora de domicílio. ônibus é o estado inteiro praticamente fazendo tratamento fora de domicílio em Salvador. Tem umas decisões na Bahia, tem implante coclear. Coclear são essas crianças inclusive que não ouvem. Só se faz na Bahia no Hospital Irmã Dulce. Feira tem condição de fazer? Tem, mas tudo se faz aqui no Hospital Irmã Dulce. Portanto, vem todo mundo do interior para cá. E com as distâncias que nós temos é necessário que a gente reveja e descentralize cada vez mais as atenções à saúde e as resolutividades que podem ser feitas no interior. Nós continuamos ainda com o sistema extremamente centralizado nas maiores necessidades aqui na capital. Portanto, é algo que precisa ser também modificado na área de saúde. Prefeito, sabendo que feira esse entreposto, que é esse trocamento, como evitar que essas doenças, aí falando de doenças infecciosas, o senhor infectologista, porque se a gente for lembrar, por exemplo, o primeiro caso de chikungunya foi aqui. Não é infectologista não, o senhor é infectologista? Eu sou, eu sou, em termos, o professor é epidemiologista. Epidemiologista. Minha formação é o seu cirurgião. É o seu cirurgião de formação, é o cirurgião vascular de especialidade. Eu lembro porque quando a gente estava discutindo a pandemia, o Colbert Martins era sempre citado, não, ele trabalha com epidemiologia, então ele entende bem esse processo. Justamente, ele era um das referências, ele estava sempre dando entrevista, inclusive nas coletivas de Feira de Santana, você falava bastante. Então, sabendo que feira é esse entreposto, esse entroncamento, porque a dificuldade tanta em evitar, eu sei que é uma dificuldade, mas já sabendo dessa condição, como evitar, porque, se a gente for lembrar, chikungunha, chikungunha, primeiro caso em feira, e a covid-19, primeiro caso do nordeste, se eu não me engano, em feira de Santana. Exatamente. Como tratar isso, prefeito, agora para os próximos, já que o mundo cada vez mais é globalizado, cada vez mais as pessoas estão circulando aí em todo canto. Feira, além de ser o entroncamento, é uma característica muito de engenheiro. Eu prefiro dizer que é uma era logística extremamente adequada para poder tudo que pode se confluir naquela área. Estamos lutando muito para que o aeroporto de feira se torne um aeroporto de verdade, para a gente ter um modal aéreo. Estamos trabalhando muito, inclusive aqui no Cimatec, com Walter Pinheiro, para a gente ter uma parte da ferrovia que possa passar por feira de Santana e vir até o porto de Aratu, para nós termos um modal ferroviário, para poder transformarmos a cidade em uma área logística cada vez mais forte, cada vez mais importante. Mas a sua pergunta é, feira é naturalmente um centro logístico, então tudo converge para lá. A própria história da cidade passa por isso. E a gente precisa cada vez mais capacitar a cidade para poder atender, não é ter medo da demanda, não o que for vem. A gente pode resolver, o importante é que a gente amplie cada vez mais a capacidade de atendimento. Na saúde, por exemplo, nós estamos ampliando o Hospital Cléresson Andrade, é o mesmo hospital, você vai fazendo as ampliações, mas nunca na necessidade adequada para se ampliar. Os serviços podem ser maiores, demandados para a feira de Santana, nós temos capacidade lá de fazer transplante de rim, transplantes oftalmológicos, nós temos capacidade de fazer o que for necessário, cirurgias cardíacas, portanto é preciso que a gente amplie a capacidade de oferta para poder diminuir e a necessidade das pessoas poderem ter que vir a Salvador. Então, é preciso que a gente se adeque cada vez mais ao potencial que a cidade tem. Qual foi o legado que a pandemia deixou para o cuidado da saúde com a feira de Santana? Chamou, nos chama a atenção, dia 8 de, você lembrou aí, dia 8 de março foi o primeiro caso, o primeiro caso confirmado, uma pessoa que tinha chegado da Itália, na terça-feira de carnaval, e ela desceu, ela mora em feira de Santana, é uma funcionária pública, foi para lá e acabou o diagnóstico sendo feito aqui. Ela veio aqui para um hospital privado e o secretário, à época, ela estava em Cuba, mandou escrever um Twitter, cinco horas da manhã, o primeiro caso, e a imprensa me acorda, eu não sei, eu não tenho essa informação. Então, ele estava em Cuba e acabou dando a informação para cá e a gente pegou aquela coisa andando. O que é que teve de mais importante? Primeiro, é que a gente enfrentou algo, criamos um hospital de campanha com 70 leis de UTI em três meses. Logo em seguida, nós fizemos aquela estrutura toda de vacinação, foi um ano, 2021, foram anos específicos para poder nos vacinarmos. e essa demanda reprimida, de repente, em 2022, ela estoura. A quantidade de pessoas que deixou de fazer exames ginecológicos, a quantidade de pessoas tuberculosas que deixou de fazer acompanhamento, pessoas que descompensaram do ponto de vista de insuficiência renal, e hoje, essa demanda aumentou e aumentou muito no país inteiro. Só como parênteses, dizer que, neste período desse ano, nós tivemos mais de 7 mil novas matrículas de crianças que nunca frequentaram a sala de aula, porque nasceram em 2019, 2018, 2019, 2020, 2021. Então, nós estamos com um atraso também do ponto de vista da escola, porque as pessoas que pararam de fazer, de frequentar as aulas, hoje, nós estamos com pessoas terminando o fundamental com 13, com 14 anos, 12 anos. Então, há um reflexo enorme em todas essas ações. Então, o que é que nos chama mais atenção? Falta de insulina, falta de material de vários tipos. Nós estamos hoje com dificuldade grande para poder entender, inclusive, o reflexo da pandemia na questão da saúde mental. O número de pessoas que aumentou em relação aos diagnósticos antes existentes, a quantidade de diagnósticos de autistas nas nossas escolas duplicou, algo que a gente não percebia. A pergunta é, é depois da, é influência da epidemia, é influência da COVID, o que é? Nós temos muito que a gente não consegue explicar ainda, mas a epidemia nos mostrou, primeiro, que por mais que a gente, e aí é a minha área de trabalho, epidemiologia, mas a gente não tinha preparo para isso. Hoje, de qualquer forma, a gente pode, se acontecesse um repique, a gente pode enfrentar com mais tranquilidade. A quantidade de exames, os primeiros exames, esse exame dessa pessoa que você fala, dessa mulher, foi feito na Fiocruz, no Rio de Janeiro, foi colhido o swap aqui, para poder comprar aquele swap, era uma dificuldade maior do mundo, aquele era importado da China, mandado de avião para a Fiocruz, no Rio, e volta, oito dias depois, dez, tudo por telefone, tudo por internet. Então, imagine que nós começamos aqui, o início de uma epidemia, que você não tinha condição de fazer um exame laboratorial no Estado, tinha que ir para o Rio de Janeiro e voltar, até que isso fosse descentralizado, foram dois, três meses, praticamente. o que nós vimos é que o sistema se segurou da forma possível, as pessoas deixaram de procurar as unidades de saúde por medo, não iam, então, nós tivemos recrudescimento de AIDS, as doenças imunitárias todas pioraram naquele período, mas, de qualquer forma, o que a gente vê hoje é que o sistema único de saúde se segurou, ele se manteve, só isso funcionar, ele se manter funcionando, apesar de tudo, já é um passo. O senhor, enquanto professor de epidemiologia, em algum momento o senhor ficou assustado ou com medo do que estava acontecendo? Sim, medo e receio, porque a gente, eu fiz 37 exames, na época, eu estava, a gente fazia reunião na prefeitura, de repente, no dia seguinte, estava todo mundo, perdia amigos, em casa, em casa você deixava tudo na porta, você tinha que entrar tomando banho no banheiro que era da entrada logo, essas coisas todas afetam, as conversas em família deixaram de acontecer, tudo à distância, então, em determinado momento, quando você vê o cerco se aproximando, fechando todo mundo, em 2020, você não tinha alternativa, não tinha alternativa, internamento, internamento, intubação, oxigênio, de repente, a pessoa que fornece oxigênio ligou e disse, não tem oxigênio, o Ceará, faltou oxigênio, eles passaram a fornecer oxigênio daqui para o Ceará, e o oxigênio que veio para a feira passou a vir do Rio, então, a pessoa ficava acompanhando, o caminhão, transportar oxigênio de caminhão na BS116, o caminhão saiu ontem, parou para dormir em não sei aquele lugar, então, essas coisas todas, a gente acaba... E teve empresa que majorou o preço lá em cima, para poder vender as prefeituras. E para comprar isso, era uma dificuldade, e tudo isso importado, enfim, naquele momento, aconteceram problemas graves, inclusive com respiradores, um problema gravíssimo, nós não tínhamos respirador suficiente para a gente poder fazer a utilização, a intubação das pessoas, é um desafio daquele que você dorme, acorda morrendo de medo, morrendo de receio, agora, que dá medo, dá, Eu acho que medo é uma sensação. Perdeu a cabeça com fake news, negacionismo na época. Eu fiquei muito preocupado com uma discussão. Diminuindo a gravidade. Com uma discussão que acabou atravessando. O Japão não vacinou nem 20% das pessoas. O japonês não vacina, acha que é uma raça acima de tudo, não vacina. O mundo mais pobre na África não vacinou nem 20%. Então, nós é que tivemos um índice de vacinação no Brasil relativamente bem mais alto. Mas se você for para a Argentina, na Chile, o pessoal não fez esse esforço todo, não. A Inglaterra, aquela história toda, a Inglaterra não passou de 50% dos Estados Unidos. A quantidade de pessoas que são de movimentos anti-vacina no mundo ficaram muito grandes nesse processo. Então, aqui no Brasil, houve uma discussão política muito forte a respeito desse momento aí também. Inclusive, por exemplo, os governadores assumiram aquela posição em defesa da vacina, nunca aplicaram uma dose, porque o Estado não aplica a dose de vacina. O Estado não aplica vacina nenhuma, recebe e distribui. Quem faz a aplicação de vacinas são os municípios. Mas quem é que apareceu do ponto de vista político? Os governadores, principalmente os governadores do Nordeste. Então, entrou uma linha de conflito político muito ruim e aí negativo, porque as pessoas que já não queriam vacinar acabaram não vacinando e eu acho que, de certa forma, e acredito nisso, a vacina foi o único fator que interrompeu a quantidade de mortes. Feira foram 1.103 pessoas que morreram. Na proporção das cidades, Feira teve uma proporção baixa em relação à quantidade de pessoas que faleceram. Mas o único fator, fora, aí eu estou falando muito de ponto de vista epidemiológico, o único fator que interferiu na redução de mortes foi a vacina. A gente aqui no Projeto Prisma, o prefeito, traz frases, manchetes relacionadas ao nosso convidado. E aí eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar a primeira no ar, que vai falar sobre o Centro de Cultura lá de Feira de Santana, que foi a lei que cede o Centro de Convenções de Feira de Santana ao Governo do Estado e já foi sancionada pelo prefeito. Como foi esse processo de discussão para que esse espaço fosse cedido para o Governo do Estado, para que aí Feira de Santana passasse a ter efetivamente um Centro de Convenções? Você botou uma fotografia bem antiga. Aquela fotografia ali é bem antiga mesmo. Em 2005, o governador, o ex-governador Paulo Soto, começou essa obra, que na realidade é um teatro e um centro e um pavilhão de exposições. E ele perdeu a eleição, assumiu o governador Wagner, que eu apoiei na época, participamos da eleição de Wagner. Wagner esteve lá conosco, olhou tudo e não se fez absolutamente nada naquele período. E aí depois veio o Rui Costa, que também esteve lá, olhou e não fez absolutamente nada. Agora, o governador Jerônimo demonstrou interesse em poder fazer a conclusão da obra e colocou que era necessário a sessão da área. E nós indicamos, não houve nenhuma conversa maior a respeito do assunto. Eu entendi que, já que ele quer fazer, já que o governo do Estado pretende fazer, que faça. Portanto, aprovamos na Câmara a sessão de uso daquela área para se transformar num futuro pavilhão, porque não é um centro de convenções, é um pavilhão de convenções. E o governo do Estado mandou pedir ontem para que eu possa ceder, a Prefeitura possa ceder, não eu, a Prefeitura, o projeto. E a história do projeto é interessante. Quando o governador Rui Costa estava na sua última reeleição, ele me pediu para ir lá no gabinete e disse que gostaria de fazer um convênio e que a Prefeitura pudesse receber 30 mil reais para abrir o convênio, estava em cima do mês de julho, perto da eleição, para que a gente pudesse fazer a obra. E que a Prefeitura repassaria, como fez para Itabuna, o recurso para que a Prefeitura concluísse aquela obra. E eu recebia como uma proposta positiva para a cidade, mas tive que fazer o projeto, esse projeto não é um projeto de 2004, 2005, como o projeto estava defasado em 2019, eu tive que fazer, a Prefeitura fez, chamou os arquitetos, o escritório de arquitetura e nós fizemos o... A atualização. A atualização, 300 mil reais. O governo do Estado nunca quis pagar isso e nós estamos, inclusive, entregando o projeto, é importante que o governo do Estado faça um ressarcimento à Prefeitura para que eles possam concluir aquela área. Eu espero que nós possamos ter um centro de convenções. O pavilhão é somente uma questão inicial. Repito, esse projeto tem 18 anos atrás e ele terá que ser efetivamente atualizado. Como é que está a relação do senhor com a Câmara de Vereadores? Houve, em alguns momentos, um tensionamento, especialmente quando o Fernando Torres era o presidente da casa, melhorou a relação? Como é que está esse diálogo com os vereadores? Houve uma melhora, houve uma melhora grande, está certo? No final do ano passado, nós passamos cinco meses sem orçamento, porque a Câmara limitou, mas no final do ano passado, em dezembro, nós conseguimos que acontecesse uma abertura de orçamento. O orçamento atual é possível de ser gerido, como nós estamos fazendo. E a relação com a Câmara é uma relação bem melhor, bem mais ampla, embora alguns pontos, por exemplo. Um ano atrás, eu pedi para poder a gente fazer um empréstimo a uma entidade de fomento para que a gente possa fazer a drenagem urbana da cidade. Pedimos 50 milhões de dólares. e nós não conseguimos até agora que esse projeto fosse analisado para que a gente possa utilizar e a cidade evitar tantas inundações. A prefeita de Conquista, encontrei com ela há pouco tempo atrás, conseguiu liberar 80 milhões de reais com aprovação da Câmara para fazer drenagem urbana em Conquista. Então, eu acho que é muito necessário, são muito necessárias essas ações de fundo muito importante para que a cidade possa ter, evitar muitas inundações. Nós estamos hoje, por exemplo, com uma sessão nesse momento, é um pedido que eu fiz na Câmara também, há um ano atrás, para que a Federação de Agricultura possa construir uma escola técnica de nível superior no Parque de Exposições. Mas o projeto foi demorado e hoje está sendo feito, provavelmente, uma audiência pública para liberar algo que quem vai investir o recurso inteiro não é a Prefeitura, são 15 milhões de reais para uma escola técnica de agricultura. Enfim, mas a relação com a Câmara é uma relação que eu entendo bem propositiva, bem adequada para as questões de desenvolvimento da cidade. A que o senhor acredita essas tensões existentes nesse período em que houve uma divergência que era pública entre os vereadores e a Prefeitura de Feira de Santana? É um comportamento que eu entendo, está certo, de dificuldades com relação à forma da atuação de um e de outro. Nenhuma dificuldade existe para você poder fazer qualquer, atender qualquer solicitação de qualquer vereador. Eu fui deputado durante muito tempo. Desde quando você paute isso dentro de linhas bem claras de investimentos, de trabalhos específicos. Quando, às vezes, isso ultrapassa determinados limites, aí você tem que estabelecer limites de não permitir que certos avanços aconteçam. Então, é para poder você recuperar uma praça, é para construir uma rua, trabalhar numa escola, isso aí não é uma praça de esportes e dificuldade nenhuma. Mas, às vezes, ultrapassava-se esses limites e nós resolvemos colocar um limite bem claro nas relações institucionais entre Câmara e entre o poder legislativo e o poder executivo. Vamos para a segunda frase, Paulinho? Agora a gente vai falar sobre eleições de 2024. Gostei daquele rádio. Um rádio que lembra a época que muita gente ia para o estádio acompanhar com um radinho de pilha. É um pouquinho maior, mas ele está aqui, faz parte do Museu do Baia Notícias. Meu pai era uma pessoa que acompanhava, ouvia rádio lá em casa. Meu pai era torcedor do Flamengo, torcedor de usar camisa do Flamengo em casa e tudo mais. E lá em casa, nós tínhamos alguns rádios, ele usava esses tipos de rádio assim, Transglube, um rádio bonito, grande, em onda curta naquela época, porque tinha que ouvir, era do Rio de Janeiro, de São Paulo. Por isso tem muita gente que torce para Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama no interior do estado, justamente por causa disso. Fluminense de Feira acho que é um pouco por isso também. Sim, sim, também. Meu pai foi diretor de futebol de Fluminense, do Baia de Feira. Ele tinha um time mecânico, esporte clube, que era o time dos mecânicos, que era um time amador. Meu pai gostava muito da área de futebol, especialmente. Vamos para a fase, Paulinho? É sobre eleições de 2024. Arimateia prega renovação em Feira de Santana e destaca a musculatura do Republicanos para o embate na base. O Republicanos aderiu ao senhor no segundo turno das eleições de 2020. O senhor enfrentou Zé Neto, que foi candidato pela quarta vez. O Zé Neto já se coloca como novo candidato, mais uma vez, pelo PT em 2024. Como é que está a situação do seu grupo político para as eleições no próximo ano lá na Princesa do Sertão? Inclusive, vou aproveitar para fazer uma pergunta. me disseram que os feirenses não gostam do nome Princesa do Sertão. É verdade isso? Não, gostam. Gostam, sim. Isso é um nome colocado por Rui Barbosa em um daqueles seus discursos quilométricos. Rui Barbosa é aquela figura que... Gostava de falar. Gostava. Falava muito bem, mas ele resolve colocar Feira de Santana. Eu não vou nem usar o termo mais adequado que ele gostaria, que era epíteto. Mas ele coloca como nome de Princesa do Sertão. É que nós não nos consideramos realmente uma cidade apenas princesa. Mas, de qualquer forma, é uma relação ainda bem tranquila com relação aos nomes da nossa cidade. Cidade de muita gente de fora. Meu pai, por exemplo, não era de Feira. Da nossa família, os filhos são todos da nossa família de Feira de Santana. Meu pai não era. Minha mãe era de uma cidade vizinha. E nós temos aqui várias pessoas pessoas que vivem e moram na nossa cidade que não são de lá. José Ronaldo não é uma pessoa de Feira de Santana também, só para se ter uma ideia de como isso é múltiplo. Mas, de qualquer forma, é algo que a gente convive bem. Mas, de qualquer maneira, voltando a falar sobre a... As eleições de 2024. As eleições... o deputado Animateia e o republicano participaram conosco no segundo turno, nos ajudaram, participam do nosso governo atualmente, e nós estamos buscando, é o meu objetivo, buscar uma unidade forte do nosso grupo para a gente, nessas novas eleições que acontecerão daqui a um ano e seis meses, nós estamos em cima da eleição de novo, maio, junho, julho, agosto, setembro. Daqui a um ano e seis meses, nós já temos eleições. Mas, portanto, manter o grupo mais forte, mais unido, para que nós tenhamos uma disputa que nos permita manter a prefeitura, que é o melhor para a Feira de Santana. Tem Pablo Roberto, tem Zé Ronaldo como potencial candidato, tem o próprio Arimateia, o Roberto não pode ser candidato mais uma vez. Como é que vai funcionar o processo de afunilamento para que se chegue a um consenso nesse grupo político? O senhor vai ser um dos grandes maestros ou o senhor só vai acompanhar de fora? Eu vou tentar participar de uma linha de estrutura, como aconteceu na minha eleição também, para que nós façamos uma disputa adequada. O governo do Estado está trabalhando muito para poder ter uma candidatura em várias cidades, estrutura do governo do Estado para poder, onde eles perderam, eles vão tentar recuperar isso, dar um foco específico com relação a essa ação que o governo do Estado está tendo. E nós precisamos ter uma organização política, que eu não estou vendo, que é preciso que a gente tenha uma organização política no Estado como um todo também, não é só feira, mas é preciso que a gente se organize para enfrentar essas eleições que vão acontecer daqui a pouco. Então, pretendo sim participar, interferir, para que nós tenhamos um grupo forte, organizado, pronto, para poder a gente fazer um enfrentamento adequado nas eleições de 2024. Na semana passada, a gente entrevistou o deputado federal Ricardo Maia e é justamente a mesma frase que a gente trouxe para ele, a mesma manchete, a gente está trazendo hoje para o prefeito de Feira de Santana e aí eu peço a ajuda do Paulinho para colocar a terceira frase que aí a gente já emenda. Se o partido não apaziguar, vai sumindo do Estado, diz Ricardo Maia sobre a disputa entre Lúcio e Colbert. Como é que está a situação da relação entre Colbert Martins e o MDB da Bahia, especialmente com os irmãos Lúcio e Geddel Vieira Lima? A relação pessoal tanto com Lúcio quanto do Geddel, com a sua família, é absolutamente tranquila. Perdi meu irmão há pouco tempo atrás e eles estiveram conosco naquele momento tão difícil. Do ponto de vista político, nós temos posições diversas agora e diferentes e divergentes, como já tivemos no passado. Teve um período que eu estava também no MDB e por motivos de decisões do próprio Geddel. Em aproximação com o grupo carlista, na época, eu também decidi não aceitar, porque eu não entendia e não entendo como uma posição adequada daquela época. Portanto, hoje, nós estamos com posições diversas também. Lá em feira, nós, por exemplo, eles não permitiram que nós tivéssemos o nosso diretório e eu estou avaliando muito que posição é essa que nós vamos ter. Se o partido nos trata de uma forma, nós temos que ter o tratamento recíproco também, se é boa ou não, mas nós vamos ter que ter uma posição e eu vou tomar uma posição em muito pouco tempo com relação à questão partidária. O senhor é um militante histórico, do MDB, o pai do senhor sempre presente no MDB, é uma figura com uma grande envergadura no processo político de redemocratização aqui do Brasil, na Bahia, e muito se falou, inclusive, na hipótese do senhor ser expulso do MDB. Algumas figuras, como o vice-governador Geraldo Júnior trouxe essa informação, o próprio Lúcio citou, porque em 2022 o senhor não apoiou a candidatura de Jerônimo Rodrigues, o senhor acompanhou a candidatura de Assem Neto ao governo da Bahia. Essa relação tensa que algumas figuras do MDB trazem com o senhor de alguma forma não desrespeitam a própria história do MDB da Bahia e do senhor dentro do partido, da família do senhor dentro do partido? É um desrespeito político e pessoal também. Veja, o MDB teve muitas posições diversas nessa eleição, muitas. Aqui na Bahia, por exemplo, quem apoiou Simone Tebet foi nós de Feira de Santana e as pessoas do verdadeiro MDB da Bahia. O grupo atual do partido não apoiou Simone Tebet, apoiou Lula. Quer dizer, nessas circunstâncias, nós entendemos que o partido, como em outras cidades, outros estados, também teve essa posição. Agora, a minha posição foi uma posição, no meu entendimento, absolutamente coerente com o partido do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista da Bahia, nós temos uma ação diversa do partido, a exemplo do que aconteceu em várias áreas do país. Em nenhum momento, em nenhum momento, nós levantamos quaisquer questão de expulsão, até porque não tem condição ninguém aqui da Bahia de me expulsar. Ninguém. Ninguém. Ninguém tem condição disso. Zero. Sou membro do partido nacionalmente, sou membro da frente da fundação, Ulisses Guimarães. Então, não há ninguém aqui que consiga isso. Então, bravatas, a gente sabe que acontece, mas a possibilidade real de isso acontecer seria absolutamente zero. Mas eu vou analisar as minhas circunstâncias nesse momento. O senhor foi dirigente nacional do MDB, teve indicação para participar do governo federal pelo MDB, inclusive foi até alvo de operação da Polícia Federal em um dado momento e no final das contas o senhor foi inocentado desse processo, foi absolvido, não teve nenhum tipo de impacto do ponto de vista político sobre Colbert Martins. E a direção hoje do MDB aqui da Bahia, quer queira, quer não, tem uma condenação no caso do Lúcio, o Geddel cumpriu pena. De alguma forma isso impacta na construção da imagem do MDB na Bahia? como é que o senhor avalia esse processo de até criminalização da política? Eu acho que é algo que nesse momento, e aí é uma questão que eu acho que é muito sai desse âmbito, tá certo? Eu quero deixar bem claro que esse tipo de situação do que aconteceu comigo ou que aconteceu com o Geddel, sempre nós nos mantivemos próximos nessa circunstância até familiarmente, portanto eu separo muito isso, acho que é muito necessário que essas coisas vão por determinadas linhas e caminhos, eu não trago isso para o âmbito nem nosso nem político, porque eu acho que a gente evolui por outros caminhos. De qualquer forma o MDB, estive com o presidente Temer que também foi alvo dessas mesmas circunstâncias há menos de dois meses atrás no escritório dele lá em Brasília, lá em São Paulo, e nós conversamos muito a respeito do que é o futuro do partido. E você colocou aí o deputado Ricardo Maia, que é o deputado federal eleito na Bahia sem nenhuma participação da estrutura do partido, nenhuma. Ele me disse, Ricardo Maia, que o MDB colocou para a candidatura dele 200 mil reais. Não é possível um valor desse para um candidato que teve a quantidade de votos que teve, independente da estrutura da direção partidária da Bahia. E é o nome que o MDB tem no Brasil hoje, representando a Bahia, é o deputado do Ricardo Maia. Convidado que foi pela estrutura do partido para poder ser candidato e se tornou o candidato representante do Estado. Agora, um deputado federal só do MDB, continuamos ainda precisando voltar a ter a representação que o MDB já teve. Acho que talvez um pouco do reflexo de tudo, seja isso, a baixa representatividade que o país, que a Bahia tem hoje no Brasil. Já é possível falar sobre o futuro político de Colbert quando ele deixar a Prefeitura de Feira de Santana ou ainda não passa pela cabeça do senhor isso. Eu me afasto até por dever legal e aí eu fico muito satisfeito em dizer a você que quando fui deputado dos meus projetos era acabar com a reeleição. Eu estive no México e lá no México tem uma estrutura que eu acabei copiando. O México é proibido reeleição em qualquer... Não é proibido reeleição, é proibido reeleição para o mesmo cargo. Eu achei uma coisa muito boa. você chega lá na Câmara de Vereadores do México, tem outro nome, aí você vê ex-senadores, ex-governadores, ex-deputados federais, você vê... Há um círculo. A pessoa é deputado federal e só não pode ser candidato a deputado federal. Pode ser estadual, pode ser vereador, pode ser... É candidato a governador, só não pode ser candidato a governador, mas pode ser deputado federal, vereador. Enfim, eu fiz uma proposta dessa forma que não evoluiu. mas eu acho que o Brasil precisa acabar com reeleição. É necessário. A proibição de reeleição a qualquer nível no Brasil é extremamente necessária, é extremamente importante. E eu vou avaliar a minha situação. Volto para... Sou professor da Universidade em Feira, volto para ensinar nesse primeiro momento e vou avaliar o que vai acontecer em 2026. Não estou fechando a porta, mas acho que nesse momento agora cabe um pouco de me colocar na condição de observador e em 2026. Se for possível, se for necessário, eu me encontro adequado para poder dar uma resposta ainda positiva. Francis? Prefeito, ano passado teve um episódio assim bem, bem complicado lá em Feira de Santana que foi o protesto dos professores, teve aquela confusão toda, agressões, guarda municipal, o próprio presidente da Câmara dizendo que tinha sido agredido, o vereador Jonas também relatou que foi agredido e eles estavam cobrando o piso, o piso, na verdade, essa discussão do piso é uma discussão muito complexa realmente para os municípios arcarem. Feira de Santana, apesar de ser um município com um porte maior, também vive essas dificuldades. Salvador, também o Bruno Reis aqui. Enfim, como é que está a situação hoje da Prefeitura? A Prefeitura vai conceder o reajuste atualizado desse ano, 14,95%. Como é que está a situação? Como é que estão essas negociações? E ainda tem piso da enfermagem. E tem piso da enfermagem ainda. Hoje? Mas o Barroso liberou o piso da enfermagem? Liberou o piso da enfermagem hoje? Já tem um fundo para a enfermagem, pelo menos encaminhado. 7 bilhões e 200 milhões para as áreas públicas que não cobre, o mínimo era 10,5 bilhões. O governo federal está liberando 7,5 bilhões que não dá para poder cobrir. E só para 2023? Só para 2023? E o ministro Barroso conseguiu fazer uma coisa importante. O piso da enfermagem no setor público é piso. Quase 700. No setor privado, não. No setor privado vai ser negociado. Então, nós temos um step nós temos uma escada que você consegue pisar o pé. No setor público, tudo bem. Na Santa Casa de Misericórdia tem que pagar, mas no setor privado vai ter negociação. Então, o Brasil tem esses sistemas de contra-freios que você não consegue entender exatamente. Então, tem piso e semi-piso também tem. Mas, de qualquer forma, voltando à questão da educação. O que você, Francis, lembra é o dia 31 de março. Veja só que coincidência. É o dia do aniversário de Zé Neto, coincidentemente, e também o dia da invasão do prédio lá da prefeitura. Um ato absolutamente desnecessário, uma violência enorme. Invasão do que aconteceu lá em Brasília e o que aconteceu em Feira são semelhantes. O mesmo tipo de ação. Invadir um prédio da forma como foi feito é um tipo de coisa que tem que ser punida com muita dureza. Não é somente punir em Brasília. É punir invasão invasão de terra, invasão de fazenda, toda a propriedade tem que ser preservada. Portanto, é importante que a gente entenda que esse tipo de situação não pode, nem deve, nem vai acontecer. Então, nós fizemos sim o pagamento do piso dos professores. Acontece que a gente paga o piso. O que está acima do piso, você não é obrigado a reajustar. Então, até o piso nós pagamos. E vamos obedecer de novo o pagamento do piso. Mais uma vez, sem nenhum tipo de... Esse ano, então, vai chegar a 14,95? De quem não recebe o piso. Acima do piso, nós não somos obrigados a fazer aumentos acima do piso. Então, vamos fazer sim dentro do piso. E no ano passado, nós demos 5% de aumento linear acima do piso a todos na nossa cidade. Portanto, fizemos sim uma correção adequada para a saúde financeira do município. Estamos ampliando a quantidade de professores. Agora, a situação nossa em feira é uma situação na qual o IDEB da nossa cidade é 4,4. É muito ruim. Do ponto de vista de quem é? De 0 a 10, a gente está reprovado. 4,4 é muito ruim. Tem sete... Somos 207 escolas, devem ter umas sete escolas que têm IDEB acima de cinco. Nós agora fizemos um contrato com um grupo lá do Ceará, de Sobral, e estamos tentando em feira ver se a gente consegue chegar perto do que é Sobral. Sobral é IDEB 9. Então, nós estamos precisando chegar a Recife, Pernambuco está chegando com IDEB 7, 8, aí bem, e nós precisamos elevar esse nível de qualidade do ensino em feira. E, para isso, nós precisamos, efetivamente, ter professores que trabalhem e que sejam bem remunerados. Não tenho dúvida disso, não. Mas eu entendo muito que na hora que a gente tiver um IDEB que nos permita ter a condição de dizer que as crianças estão aprendendo, vale a pena todo o investimento. Agora, com o IDEB 4,4, a gente precisa melhorar muito ainda para dizer à criança que está na escola que ela precisa ter um ensino melhor. Prefeito, o senhor alocou recentemente o Carlos G. Ilson na Prefeitura, criou uma nova passa para ele. Gostei do alocou. E também o Pastor Tom, ex-deputado, como é que está essa configuração política de abarcar aliados, de alocar aliados dentro da estrutura da Prefeitura? já é pensando no processo político-eleitoral do futuro? Como surgiu isso? Da mesma forma que o governador Jerônimo fez, da mesma forma que Lula acabou de fazer, da mesma maneira que Bruno está fazendo, não há novidade. Nós estamos trazendo pessoas como o G. Ilson que nos ajudou na eleição, o Pastor Tom também que veio para nós nos ajudando e agora participa e vamos trazer outras pessoas ainda também para ampliar bem mais essa base. O que eu conversei com eles é que o controle da decisão política é meu e eu vou controlar a decisão política. Então, no nosso governo, dentro do governo ninguém fala em candidatura, ninguém. Zé Ronaldo que tem pretensões de candidato, não está no governo, Pablo que tem pretensões de candidatura, esses aí falam exatamente o que querem, mas quem está dentro do governo, essa palavra dentro do governo quem dá sou eu. Então, eu espero que a gente faça a nossa organização política adequada, porque o nosso adversário está ali do lado, nós não temos adversário aqui dentro, então não dá para poder a gente querer nos dividir, se nós nos dividimos, nós facilitamos a vitória do adversário. Então, nesse aspecto, é importante que nós tenhamos uma coordenação política e essa coordenação política está concentrada exatamente em mim. em 2018, uma figura de Feira de Santana emergiu na cena política brasileira, que foi a professora Daiane Pimentel, ela era bolsonarista, ela rompeu com o bolsonarismo, ela apoiou o petista Zé Neto nas eleições de 2020, no segundo turno das eleições lá de Feira de Santana, existe algum canal de diálogo com Daiane Pimentel, com esse segmento que ela representa, já que ela é uma figura feirense? Não, não existe. E não existe porque ela fechou esse canal. Se ela quiser reabrir o canal, cabe a ela a busca da reabertura. No momento em que a Daiane, candidata, apoia o meu adversário numa eleição de segundo turno, ela queimou todas as pontes possíveis para poder se fazer qualquer tipo de diálogo. Mas, se quem quiser construir pontes, ela mesmo constrói as pontes de volta, as mesmas que ela queimou. Aí o espaço se abre. Em 2022, o senhor apoiou a Semineto. E aí a pergunta é, existe alguma ponte, alguma janela, alguma oportunidade de diálogo com o Jerônimo, já que ele tem interesse em Feira de Santana, ele é professor também da Universidade Estadual de Feira de Santana, colega de cátedra do senhor. Existe algum tipo de predisposição até melhor do que no período em que Rui Costa esteve à frente do governo do estado? Eu vou aproveitar para poder falar bem rapidamente a você de uma história que nos aproxima de Jerônimo. Ildis Ferreira, um grande amigo, secretário de Estado aqui de Ciência e Tecnologia, secretário de Governo lá em Feira. Ildis, quando nós apoiamos Wagner, em 2006, Ildis foi a minha indicação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a primeira pessoa que Ildis levou para trabalhar com ele foi Jerônimo Rodrigues, que trabalhava no movimento de organização comunitária lá em Feira de Santana. Portanto, uma relação muito, eu acho que foi a primeira vez que o Jerônimo teve uma posição de cargo dentro do estado, foi exatamente naquele período. Então, a relação com o Jerônimo, relação pessoal, relação de universidade, é uma relação absolutamente, absolutamente tranquila. A Semineto me ajudou na minha campanha, participou comigo na campanha, me ajudou na minha eleição e eu sou leal. Agradeci e fiz a campanha dele e acho que eu tenho esse dever de fazer. Portanto, abertura de diálogo político, não há dificuldade nenhuma com relação a Jerônimo. Com o PT tem, com o PT tem, é diferente. Conversar com o Jerônimo é uma coisa, com o PT é outra, completamente diferente. O PT é aquele que trabalha para me derrotar e eu trabalho para derrotar o PT. Agora, conversar com o Jerônimo é absolutamente de forma tranquila. Tem mais alguma pergunta, Francis? Uma questão que a gente sempre acompanha em Feira de Santana são as críticas da questão da saúde também, da questão dos terceirizados. teve até uma fala do senhor que acho que suspendeu os contratos com o IMAP, rescindiu. Perfeito, o que é que precisa ser mais feito ali para deixar o serviço a contento da comunidade e, no caso, refutar essas críticas? Eu não rescindi ainda, estou em processo, porque é uma prestação de serviço que não está adequada. Na opção que nós fizemos em Feira, a partir de 2018, foi terceirizar, tirar as cooperativas, que existiam lá e terceirizar através de organizações sociais. Nós temos sete organizações sociais trabalhando no município, uma delas apresenta uma situação bem discrepante, que é a empresa que você fala. Portanto, o que nós estamos querendo nesse momento é rever essa questão desse contrato que não está sendo cumprido e obedecido da forma mais adequada. Do ponto de vista de problemas que aconteceram na saúde, o mais importante e mais grave de todos eles é que nós não tivemos em 2022 orçamento suficiente em agosto, setembro, outubro e novembro. Então, isso provocou um acúmulo de retardo de pagamentos. Dezembro, nós tivemos o orçamento aprovado no dia 15 de dezembro. Terminou no dia 31. Primeiro de janeiro até 30, não tivemos orçamento de novo, porque estava em discussão o orçamento anterior e tivemos um dozeavos, pagamento só de pessoal. E só tivemos orçamento a partir de 15 de fevereiro. Então, o que existe são alguns retardos de pagamento em razão da Câmara ter nos imposto orçamento impossível de ser executado de agosto, setembro, outubro e novembro do ano passado. Então, estamos regularizando agora esses pagamentos e essas empresas que atrasaram e tiveram problemas de cumprimento de contrato, algumas delas se equilibraram mesmo, porque no contrato a empresa paga primeiro, apresenta a nota e a gente faz o ressacimento. Então, em circunstâncias diferentes, as empresas estão dependendo de que a gente faça pagamentos anteriores ao seu cumprimento. E, portanto, nós estamos fazendo as mudanças necessárias para regular a questão da saúde. Perfeito, lembrei de uma questão aqui, Fernando, que, inclusive, num podcast, até falei com o Dildo Coutinho, que era um projeto seu sobre a região metropolitana de Feira de Santana. Como é que está esse processo? Vai sair do papel? Como é que está? Já foi aprovada na Assembleia, há muito tempo. Foi aprovado, isso é em 1994, quando eu apresentei esse projeto, aí o Antônio Carlos, na época que era o governador, mandou guardar, porque não podia ser, depois voltou com Wagner, se aprovou a região metropolitana, somente que aprovou a região metropolitana sem o fundo. Porque toda a região metropolitana, você tem que ter um fundo para receber o recurso que vem do governo federal. Fizemos a região metropolitana com 16 municípios, os limítrofes de Feira de Santana, mas o governo Wagner reduziu para seis. Enfim, não saiu do papel. Está parado até hoje. Não tem como ter, receber recursos se não vier, se não tiver um fundo, criar um fundo, que é uma coisa que não tem custo nenhum, e operacionalizar a região metropolitana. Ela pode voltar muito rapidamente na questão do saneamento. E existe uma questão importante do saneamento público. O governo Lula acabou de tentar proibir que a privatização do sistema de saneamento acontecesse. tentando reverter no Senado essa posição, mas, não sei se isso acontecerá, mas, de qualquer forma, a Embasa tem um contrato conosco, ela é prestadora de serviço em Feira de Santana, não há concessão mais, e, nisso, nós definimos a participação da Embasa em qualquer participação que ela queira fazer com relação ao saneamento básico. Então, nós temos, nesse momento, uma questão importante, que a região metropolitana pode acabar interferindo nesse processo, e, talvez, por isso, ela possa ter que funcionar rapidamente. Mas isso seria importante até para a questão do transporte, que a gente está falando mais cedo. Transporte e segurança pública. Aqui em Salvador, aqui em Salvador, tem um comando de região metropolitana. Em Feira, nós temos um comando de região leste que abrange 99 municípios. Então, você tem um oficial em Feira que comanda 99 outras cidades. Então, nós teremos a questão do transporte coletivo, da saúde especificamente, e da segurança pública. Além de investimentos em estradas, investimentos em outras áreas de meio ambiente. Feira de Santana tem o maior lago. Feira, nós temos parte do maior lago que tem, dos maiores lagos que tem no Brasil, que é o lago de Pedra do Cavalo. Pedra do Cavalo é do tamanho da Baía de Guanabara, em termos de capacidade de água. Portanto, são investimentos que eu acho que podem ser feitos diretamente com recursos públicos federais pela região metropolitana. E por que não consórcio? Consórcio é uma coisa que o PT dominou os consórcios todos, tem presidente, tem todo mundo. Então, é uma estrutura de governo, uma estrutura de poder. Então, o PT consorciou vários municípios. Somente que o consórcio, o município tem que tirar o dinheiro dele para dividir com todo mundo. Você faz um aporte seu, divide com todo mundo, o governo do Estado participa com o Pedra. era assim, o governo, a região metropolitana, o investimento vem do governo federal para municípios de mitrofes na região metropolitana. Então, a diferença maior é essa. E a região metropolitana não tem controle político. Então, não vai sair por esses tempos, né? A região metropolitana vai sair correndo por causa da questão do saneamento. O saneamento vai rolar. Para nós, no contrato que nós fizemos com a Embasa, até 2033, feira tem que ter 97% de esgotos. Atualmente, tem quanto? 55%, 56% de coleta, de tratamento de esgoto, não chega a 50%. Absurdo. Conquista tem quase, de esgoto tratado, quase 90%. Conquista é uma cidade muito, muito boa do ponto de vista de... Já o tempo, não é que referência. exatamente. Exatamente. E agora vai querer fazer 80% de drenagem urbana. Aí nós corremos um risco muito grande em uma cidade que está muito mais preparada para investimentos do ponto de vista empresarial. Quem vai fazer um investimento empresarial, vê como é que... feira tem 5G. É a única cidade da Bahia com estrutura legal para ter 5G operando. Nós conseguimos andar rapidamente, bem rapidamente com isso. Mas conquista tem outras áreas também importantes que são essas de drenagem, saneamento, que fazem parte de uma decisão empresarial mais forte. Prefeito, a gente termina a parte mais dura, mais tensa aqui do Projeto Prismo e a gente vai para uma parte mais leve que é conhecer Colbert Martins fora da política. Quais são os hobbies? Quem é Colbert fora do ambiente político? É uma pessoa experimentada na vida, professor universitário, mas o que o senhor faz para se divertir? Eu corro e ando todo dia. Todo dia. Quantos quilômetros? Cinco. Correando, cinco quilômetros todos os dias. Faço ginástica. Acho que é algo necessário para a vida você se manter ativo. Gosto de ler. Leio muito, está certo? O que eu posso. Não é ler no computador, não. Eu gosto de... Encontrei Lúzbo com uma sala cheia de livros. Como é agradável você... Uma verdadeira biblioteca ali. Com aquele cheiro de livro, eu gosto daquilo. Leio o que? Você fez assim? Tudo. Tudo, está certo? O que é que o senhor maiou? Atualmente, eu estou lendo eu estou lendo O Futuro, The Future. É um livro bem interessante. É um livro de 600 páginas. Eu tenho mais ou menos um mês e tanto lendo. Vou lendo aos pedacinhos agora, que é uma boa análise da situação atual. Não vou a futebol. Raramente eu vou... Torço para o time. Não, não sou de torcer. Gosto de ouvir transmissão de futebol porque eu durmo. Começa aquele... Eu dou a dormir. Eu durmo, depois eu volto. Mas não tenho... Gosto de praia. Acho que é uma coisa muito boa, muito agradável. Para quem mora em Feira de Santana e gostar de praia não é algo tão fácil de ir, né? Mas é agradável. Gosto muito do ambiente do mar também. Acho bem legal. Quais são as músicas que couber ouve? Gosto muito de blues e música clássica. É o que eu mais... E samba, que é uma coisa sempre muito agradável. Ouve correndo? Não, não, não. Correndo é só a cabeça pensando. Só a cabeça voando por aí também. Gosta de filmes, séries? Vejo. Vejo, séries não, mas filmes eu gosto de ver. Tem algum que marcou o senhor que o senhor gosta? Tem vários, mas de qualquer forma não me fico de nenhum. Séries é que eu não sou de muito acompanhar. Qual o último que o senhor lembra de ter assistido? Não estou lembrando aqui agora. Eu já tenho algum tempo que eu não estou lembrando. Mas não estou realmente... E gosto de ir para cinema para ver. Ficar na televisão... Tem algum gênero específico? Não, não, não. Aí é aberto. O que aparecer, não é? Se tiver o cinema aberto, entra aí. É bom sair para você assistir numa telona, aquela de ver tela. Tem gente que gosta de assistir naquelas telinhas pequenas. No celular, não dá não. Não, não. Celular é só para falar e ver já lá. Culinário, gosta de cozinhar ou de comer? Não, comer. O ovo é o que eu sei mais fazer. E sopa também, está certo? É só botar água ali também, mas não sei cozinhar, não sou. Qual o prato predileto do senhor? Eu gosto de feijão com arroz, que eu acho que é o mais básico que a gente tem mesmo. Bom, pessoal, a gente conversou aqui com o prefeito de Feira de Santana. Antes de agradecer a ele, queria agradecer ao nosso prefeito. A gente chama o Francis Juliano de prefeito do Bahia Notícias. Obrigado, Francis, por participar conosco. Obrigado, Fernando. Obrigado mais uma vez por me convidar a participar do Prisma. Obrigado também, prefeito Cober Martins e boa sorte lá na administração. Eu queria agradecer, principalmente pela disponibilidade. A gente já tem tentado há algum tempo trazer o senhor aqui no projeto Prisma. Espero que tenha gostado e nos colocar inteira à disposição para em outras oportunidades divulgar um pouco o trabalho que o senhor tem feito lá na prefeitura de Feira de Santana. Muito obrigado, prefeito. Agradeço a você, Fernando. Agradeço a Francis. Agradeço a vocês. Um abraço forte à luz para vocês do Bahia Notícias, porque eu vejo vocês todo dia várias vezes, então não adianta vocês ficarem escondidos aqui. Eu estou vendo o tempo inteiro, a gente acompanha o mundo através do Bahia Notícias, desde lá atrás, está certo, quando o Lúcio já vem começando lá um bom tempo atrás nas suas ligações adequadas, que ele fez e mantém. E dizer que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Vocês elevam a qualidade da comunicação com um nível muito tranquilo, muito bom, e eu gosto dessa forma de falar, da gente conviver. Eu só estou procurando um Prisma mesmo aqui, mas não vi. O Prisma está aqui, só o microfone que é o Prisma. E o Prisma tem essa capacidade de difusão de tipos de... A luz que entra no Prisma não é a mesma que sai, e eu espero que essa luz que possa sair daqui... Foi o primeiro entrevistado que percebeu a ideia do nome do projeto Prisma desde que a gente fundou ele em agosto. Toda luz que entra ela sai, ela sai diversificada. Portanto, que a gente possa sair com mais luz aqui hoje para iluminar todos e nos iluminar também. Muitíssimo obrigado, prefeito. O projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer ao nosso produtor Gabriel Lopes e ao operador de áudio e vídeo Paulo Vitor Nadal. Fernando, deixa eu agradecer a secretária Renata Maia. A verdade. Renata, acompanhando, você falou naqueles vídeos, naquelas transmissões lá em feira, naquela época da epidemia, era a Renata Maia que é a secretária que nos acompanha e está fazendo um grande trabalho em feira. Lembrando que a edição de hoje fica disponível em até 24 horas nas principais plataformas de streaming, então você pode ouvir facilmente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.